Louça mais louça. Ninguém merece, né? Nossa, meu Deus, estraguei. E agora a dona do PV vai me expedir só porque eu quebrei uma torneira. E agora como é que eu vou resolver isso? Ai, meu Deus. Para, torneira. Para, para, torneira. Ai, estou nervosa. E agora? Assim. Isso. Para. Oi, amorzinho. Tava terminando de lavar a nossa. E agora eu vou descascar esse abacaxi aqui, né? Para a dona VV. Mas o que é isso aqui, hein? O que é isso? Não. É nada que a senhora está pensando. É a madame está pensando. Não, a madame, não. É a dona VV. O que é que eu souber para você? Ou você quer que eu desenhe para você? Qual é a parte do VV que você não entendeu, hein? Só estava mostrando a Laísa, quer dizer, a Lili. Como é que se corta o abacaxi? É a francesa, já que a senhora vem na França. Eu, na França? Carina real, eu venho na Franca. Ah, Clarice, vai avocar, que é para isso que você serve. Ok. E você, aproveita logo, anda logo, guarda esse abacaxi direito e aproveita e leva um pedaço para mim. Claro. Anda logo, competente. Está demorando, hein? Calma assim, já estou comprando. Só um pouquinho. Meu Deus, que desempregados mais incompetente que eu fui arrumar. Anda logo. Só um pouquinho, dona VV. Ah, corta bem direitinho, hein? É para isso que você apaga. Obrigada, competente. Olha, para isso. Que é isso? Para isso, vai mais marcar. O que é isso? Como é isso? Olha! Não... Ai, vê o que? Não tem problema, cachorra. Quer dizer, você queria que fizesse. Pais artista, né? E você, hein, bebê? Ai, meu Deus do céu. Bebê, mas o que é isso, bebê? Corta esses abacaxi direto. Olha aqui, cheio de fiato. Cheio, parece que tem de cabelo seu nesse negócio, bebê. Eu vou ter que ensinar você com o abacaxi. Ah, mas eu não vou pra mim arrumar um monte de jeito nenhum. Bebê, olha aqui desse negócio em preto aqui, bebê. Ah, mas ele tá bom. Não, bebê, olha só. Não dá. Não vou comprar mais abacaxi pra essa casa. Que nada, não. Olha aqui. Até que enfim, corta o abacaxi direito. Ai. Aqui, amor. Aproveita, amor. Aproveita, amor. Você também não toma jeito, né? A sua gatinha, miau. Eu não sabia que ele tava atrás de mim. Observe te? Entendi. Entendi. Ok. Entendi.